E aí no grafite você começou a fazer o que? Eu comecei a fazer, o primeiro nome que eu fiz foi órbita. Órbita? É, eu fazia órbita, que foi meu irmão que inventou. Meu irmão também gostava dessa parada de pichação também. E aí ele fazia uns trial up, e tinha um nome que ele fazia que era órbita. Aí eu comecei fazendo órbita, aí fiz alguns, e aí os meus amigos da pichação, que pichava comigo PLTS, começamos a fazer Mestres. Aí foi da onde veio o nome Mestres, porque era eu e mais dois. Da hora, e hoje no Mestres só você que continua? Só eu, isso, porque aí o que acontece? Eu tive uma pausa, eu fiquei 10 anos sem pintar. 10 anos sem pintar? 10 anos, parei em 2005 e voltei em 2015. Caramba, mas por quê? Trampo? Muito trampo? Mano, eu fui, tipo, é, eu fui, foi acontecendo assim, meio que deu uma desencanada, e também aí minha vida foi pra um outro lado e tal, como aconteceu com os outros integrantes do Mestres. Cada um seguiu um lado e tal. E aí teve uma hora que o grafite voltou, agora em 2015. E aí foi numa boa hora e tal. Você parou em que, de que ano você parou? 2005. Até 2000 e... 2015. 10 anos. Sem pegar na lata, assim, ou só de vez em quando, assim... Não, eu parei mesmo. Parou mesmo. Isso, eu olhava assim e imaginava que aquilo era uma parada que eu fazia, que eu nunca mais ia fazer. Era uma parada, tipo, de adolescente e tal. Passou, né? Que passou e já era, não ia voltar mais. Caramba, e nessa volta você sentiu muita diferença, assim? Porque eu também, eu comecei em 2000, aí fiz até 2005 também. Depois de 2005 eu voltei em 2018, por aí. E na volta, tipo, e aí, mano, eu fiquei parado mesmo, assim, de não pegar em lata, não ver como é que tava... Tipo, eu via nos muros, assim, e tal, mas não de muito perto, material, essas coisas. Quando eu voltei, eu senti uma diferença, assim, tipo, caramba, que lata que tem hoje? Eu nem sabia as latas que tinha e tal. Você sentiu essa diferença? Mano, eu tenho tremor essencial, que é tipo um tremor que eu tenho, assim, na mão e pra controlar o spray, assim, é mais difícil. Então, quando eu voltei, eu não... O que é um tremor essencial? É um tremor que a gente tem, assim, ó, agora, eu tô com ele agora. Ele fica tremendo um pouquinho, assim, e quando você fica um pouco mais nervoso, ou quando você vai fazer alguma coisa, assim, que você tem que se concentrar mais, assim, você fica um pouco mais nervoso, você treme mais que as outras pessoas. É como se fosse, tipo, uma característica da física do indivíduo, sabe? Mas ele é psicológico, assim? Tipo, se você pensa que você tá sendo observado, piora. Piora, isso. Tanto é que quando eu fui atrás pra saber o que que era isso, o que que eu poderia fazer, o médico falou, ó, você pode tomar remédio ou você convive com isso. Eu aposto que incomoda mais as outras pessoas do que você mesmo. E aí, realmente, quando as pessoas percebem que eu tô tremendo, eu começo a tremer mais. E aí, quando eu desencanava, tipo, eu tremia menos. E isso pra fazer os traços, quando eu voltei, foi muito difícil. Foi uma coisa, tipo, muito... Foi bem, tipo, eu traçava e falava, mano, não vou fazer isso. Não sei mais, olha que horrível que tá. Caramba, mas era uma coisa que você se cobrava ou as outras pessoas falavam, mano, tá muito tremido? Ou era uma coisa, assim, que você falava, mano, tá muito tremido? E essas outras pessoas falavam, não, não tá, era uma coisa sua, uma cobrança sua. Ou sai realmente? As pessoas veem até hoje, as pessoas falam, nossa, mano, você treme demais e tal. Mas daí, hoje em dia, eu, tipo, eu desenvolvi um jeito de fazer, de fazer, tipo, como se fosse, tipo, uma espadada mais rápido, sabe? Porra, você cria um jeito de não mostrar que tá tremido, né? É, pra tremer menos, ser mais rápido no traço, talvez pra não tremer tanto, entendeu? Caramba, que louco, mano, saber. Você se adaptou a uma condição sua. A uma condição minha. E seus trampos é muito louco, mano. É, e pelas condições, os seus trampos é tudo grandão também, né? Sim. Acaba sendo grande. Se for menorzinho, você acaba sofrendo mais, né? É, hoje, então, quando eu voltei a pintar, eu fazia ele menor, assim, bem pequeno. E aí, eu voltei a pintar morando aqui na Vila Formosa, né? E aí, eu conheci o André Mogli. Grande Mogli, tem gente aqui, da hora. E aí, ele pegava e via meu rolê e falava, mano, é muito pequeno que você tá pintando, você tem que fazer maior e tal. E eu fazia pequeno mesmo. Todo mundo Mogli, né? Muito pequeno mesmo. Aí, ele falou, mano, você tem que pintar na cidade e tal. E foi ele que me levou pro cinza, assim, pra fazer esse rolê do cinza. Ele que me apresentou. Ele falou, ó, vamos pintar nos viadutos à noite, que é mais suave e tal. E aí, eu fui começando a pintar nos cinza. Aí, hoje em dia, eu tenho dificuldade de fazer a letra pequena. Porque no cinza, assim, nos viadutos... É, tem um espaço, né? Os espaços é grandes. Você usa até o próprio compasso do corpo, assim, pra fazer o traço até onde o seu corpo aguenta chegar sem mudar a passada, sabe? Caramba, que louco. Aí, geralmente, os grafites ficam todos mais ou menos na mesma base de tamanho. Que é enorme, velho. É muito grande. Eu moro ali no centro e eu vejo muito trampo seu ali na 23, ali no... É, ali na 23 eu faço bastante. Bastante. E é na madruga, você prefere pintar na madrugada? É, então, eu pinto mais na madruga porque a gente percebeu que é mais tranquilo, tá ligado? Que, tipo, tem menos chance das pessoas ficarem chamando a polícia, da polícia vir. Às vezes a polícia até passa e finge que não vê, tá ligado?